Muito bem, gente. Estamos aqui no Palácio Anchieta. Estou aqui com a secretária Nara, com o subsecretário Carlos, com a equipe da Secretaria de Direitos Humanos. Estou aqui com oito entidades que trabalham com políticas sobre drogas. E essas entidades foram selecionadas, escolhidas e ganharam o direito de receberem 60 mil reais para trabalharem a inserção social e produtiva das pessoas que têm dependência de álcool e drogas. Isso é um trabalho importante. Nós temos o Rede Abraço nosso, que trabalha no acolhimento de pessoas. Mas nós também agora avançamos no nosso programa de políticas sobre drogas. Avançamos para que a gente possa também financiar, ajudar as entidades a buscar um caminho de saída, para que as pessoas tenham a possibilidade de se inserir novamente na sociedade e se inserir de forma produtiva na sociedade. Então, 60 mil reais para cada entidade. Parabéns a todas as entidades. Obrigado. 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 Obrigado.